Estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil, onde o delegado Dr. Alexandre irá explicar melhor pra gente a respeito de um homicídio que aconteceu no ano passado, em abril. Delegado, esclareça pra gente a respeito dessa operação que aconteceu hoje de manhã. A operação de hoje teve por finalidade localizar as pessoas que teriam utilizado o aparelho celular dessa vítima após o crime. Essas pessoas foram identificadas durante a investigação. Então, hoje, nós deflagramos essa operação com a finalidade de trazer essas pessoas para a delegacia, ouvi-las, no sentido de esclarecer a forma, as circunstâncias em que elas conseguiram o celular da vítima e utilizaram. Doutor, relembre o caso pra gente, por favor. Jorge foi encontrado morto na madrugada do dia 24 de abril de 2016 e ele foi executado com um tiro na cabeça. A partir daí, iniciaram as investigações e, na manhã de hoje, nós deflagramos essa operação. Após ter identificado que o celular dele foi usado durante um período após o crime. Então, deflagramos hoje a operação no sentido de trazer essas pessoas para a delegacia e ouvi-las. Quais foram as atitudes tomadas? Agora nós estamos ouvindo essas pessoas que foram conduzidas e esperamos que, com o depoimento delas, nos ajude a identificar a autoria do crime. Teve alguma prisão temporária, doutor? Sim, foi cumprido um mandado de prisão temporária e cumprido também um mandado de condição coercitiva e cumprido três mandados de busca e apreensão. Obrigado. Obrigado.